Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso projeto Python para Todos. Meu nome é Aníbal Azevedo, sou seu professor nessa nossa caminhada maravilhosa. E agora então, vamos para a nossa aula 26 do módulo 17. Se você não viu a aula passada, recomendo ver, dá uma olhadinha num card que vai aparecer aqui em cima. O que a gente fez na aula passada? A gente pegou Grid Layout e mostrou como é que usando certas variáveis de Python, podia deixar o Grid Layout ajustável, com o número de linhas e colunas ajustável. E a gente também vai aproveitar os conhecimentos da aula 23. Se você não assistiu a aula 23, vai aparecer um card aqui em cima, que é o Flex Layout. A gente vai misturar Grid Layout, Flex Layout e Python. Vamos lá, então vamos à obra pessoal. Lembrando que na descrição do vídeo tem os códigos, tem um monte de referência, site, playlist, canal. Se inscreve no canal, dá um like se achar interessante, se achar bacana. Enfim, para a gente ajudar a divulgar para mais pessoas esse conhecimento. Tá bom? Se você achar legal. Ok, então vamos lá pessoal, vou para o código aqui. Deixa eu apertar o botão certinho aqui. Apertei o botão certo, legal. Então o que eu vou fazer aqui pessoal? Eu vou pegar aqui o conteúdo da aula passada, que eu expliquei passo a passo e tudo. Dei um trabalhinho. Deixa eu copiar, colar. Agora vamos colar aqui, vamos rodar. Dá para mostrar que está funcionando, bacana, tudo certo. Então esse conteúdo da aula passada pessoal, a gente usava Grid Container, Grid Item e colocava como valor de colunas e linhas, ou linhas e colunas como você achar melhor, essas regiões aqui. A gente definia então como variável o número de linhas e colunas e definia o número de Grid Items dentro de um Grid Container. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar aqui o conteúdo da aula 23, já temos aqui. Vai pegar o Flex Container e o Flex Item. Então repara que isso era um estilo definido, né? Aí você fala, poxa, mas como é que eu posso fazer para ter aqui? Então eu vou ter um Flex Style. Flex Style. E esse Flex Style pessoal, vai justamente ter as definições de classe para Flex Container e Flex Item. Simples assim. Ok, então já entendemos aqui o que significa esse Flex Container e Flex Item, maravilhoso. Agora vem um ponto importante. Como é que eu vou pegar isso aqui pessoal, esse Flex Style, e vou adicionar ao meu estilo dessa página? Porque está vendo aqui, tem um estilo, a variável Page tem um campo para estilo. Como é que eu posso fazer isso? Isso não é complicado, por quê? Porque basta eu combinar, pelo menos o Style é simples, tá? Basta eu combinar o Grid Style com o Flex Style. Então vamos fazer o seguinte, para deixar isso didático, não ficar algo confuso, o código ser autoexplicativo, eu vou pegar o Grid Style, que já está com o número de colunas definido, né? Já foi especificado. E vou botar o Flex Style, que é aquela String, aquela variável String, tipo String, e vou botar All Styles. E aqui vem todos os estilos. O Grid, All Styles. Legal. Agora, o que a gente tem que fazer, pessoal? Além disso, eu vou precisar modificar o meu código para ter um código relativo ao quê? Para ter essa barrinha aqui bacana, tá? Então, eu precisava do quê? Do div class Flex Item. Eu vou precisar desse código aqui. Então, eu vou ter que criar uma nova função que vai me fornecer. Vamos colocar aqui, ó, def, get, e aí o que a gente vai chamar isso aqui? Flex Items, tá? Então, essa nova função vai ter Flex Items. E o parâmetro de entrada dela, por padrão, vão ser uns Symbols. É uma lista de caracteres, né? De Stringes. Caractere é quando a String só tem uma letra, né? Enfim. Então, aqui, ó, pronto. Certo? Então, esse aqui é o nosso valor padrão. Se eu não informar nada, nenhum parâmetro, ele assume esse parâmetro padrão, essa lista. E aqui eu vou botar Flex Items. Flex Item Codes. É uma String, né? E aí, qual que é o papel dessa String, pessoal? Eu vou retornar essa String aqui. Ela vai me retornar um código nos termos do que eu tinha estabelecido antes. Certo? Então, eu vou fazer o seguinte. For, vou fazer um For, elemento, né? Em Symbols, que está especificado ali como parâmetro de entrada padrão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar o seguinte, ó. Eu vou pegar o Flex Item Codes. Vou pegar esse Flex Item Codes. Eu vou somar com o Flex Item Codes. E aqui eu vou aplicar aquele código. Que é esse aqui, ó. Isso mesmo. Você adivinhou? É esse código aqui, ó. Só que aqui eu vou botar entre aspas simples. Vou botar aspas simples aqui. Aspas simples aqui. Aspas simples aqui também. Legal. E aqui, o que vai virar, pessoal? Aqui vai ser... Como cada elemento de Symbols é uma String, eu só ponho o Element. Eu só ponho para somar String. Eu estou somando String. E eu retorno essa String completa. Certo? Isso aqui é o Get Flex Items. Então, isso aqui vai me dar Flex Item Codes. Certo? Então, uma vez que eu chamei essa função, eu vou ter o Flex Item Codes. Então, eu vou botar aqui, ó. Ou, se você preferir, Coda, né? Vou botar Grid Code Flex Code. Que é obtido como? Chamando essa funçãozinha aqui. Sem parâmetro nenhum. Porque o parâmetro padrão já satisfaz o que eu quero. Então, eu ponho, abre e fecha parênteses aqui. E aí, o que acontece, pessoal? Se eu quiser manter o mesmo padrão que eu tinha antes, vou botar All Codes. Vai ser o quê? Vai ser uma soma de Grid Code Minus Flex Code. Tá? E aí, isso é All Codes. Eu vou passar aqui All. All Styles All Codes. Certo? Vamos rodar isso aqui para ver se funciona, people. Ele já deu esquisito aqui. Ele falou que não. Tá bom. All Codes Is Not Defined. Ah, não. Aqui eu vou ter um mais. É para botar um igual, né? Voltou só o sinal certo. Mas, enfim. Então, eu estou somando aqui, ó. E aí, o que aconteceu foi que ele não mostrou, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um print aqui, people? Para a gente ver como é que está o All Codes, tá, people? All Codes. Ó, você vê que o All Codes está certinho. Essa é a parte difícil, né? É você investigar como é que está a string ali dentro. Então, ó. Grid Item, Grid Item. Só que ele não somou, né, people? Você está vendo aqui, ó. Você vê que ele só fez até o Grid Item. Foi o que ele mostrou. O Flex, Get Flex Items. É, aqui está errado também. Eu esqueci de botar um igual. Foi um erro duplo ali. Vamos ver. Agora apareceu, ó, people. Que legal. Apareceu bonitinho. Legal. Legal. Poderíamos melhorar isso, né, pessoal? Botar quatro colunas. Três linhas. Vamos botar aqui, ó. Vamos ver. Agora sim, ó. Agora apareceu certinho. Tá. Ok. Então, pessoal, o que acontece aqui? Vocês veem que, de certa forma, como esse code está dentro de um Grid Container, né, ele meio que absorveu esses Flow Items aqui. Certo? Não tem nada de mal nisso, porque, enfim, ficou até interessante. Mas o que acontece é que aqui, por exemplo, eu tinha cores diferentes para o Flex Container. Então, meio que eu perdi essa coisa do Flex Container. Meio que o fundo ficou igual do Grid Container. Eu só peguei os Items. Então, não ficou exatamente certo, né? O que a gente pode fazer? Em vez de fazer All Codes, a gente pode trocar aqui, ó. Vou trocar. Eu vou botar comentários, tá, people? Vou tirar esse. Uma solução alternativa que eu acho que é mais adequada é, ao invés de fazer esse All Codes aqui, é a gente fazer o seguinte, ó. Vamos botar aqui um Grid Code. Recebe Grid Code. E aqui eu vou botar um Flex Code. Recebe um Flex Code, tá? Então, qual que é a ideia agora aqui, pessoal? No nosso Page, eu vou ter o Grid Code. Grid Code, tá? E fora desse cara, isso é uma outra alternativa, tá? Eu vou ter o Flex Container. E aqui o Flex Code. Certo? Então, vamos ver qual que vai ser a diferença agora, pessoal. Ó. Então, tem aqui, ó. Só que, você tá vendo? Agora ele preservou aqui. Esse cara tem o Grid Container e o Grid Items. Aqui tem o Flex Container e o Flex Items. Só que, o que que deu ruim aqui, ó. Tá vendo que a barrinha do Flex é porque isso aconteceu no Flex Container, né? Essa barrinha, ó, ultrapassou os limites aqui. Ficou esquisito. Tá? E aí, vem a questão. O que que eu poderia ter feito pra que isso não acontecesse, né? Será que tem alguma forma de eu, enfim, juntar diferentes containers, o Flex Container, o Grid Container, de uma forma que não aconteça isso, tem? E aí, eu vou mostrar exatamente como é que você resolve esse problema na próxima aula. Então, não percam a próxima aula. A gente vai finalizar essa coisa de Flex Container, Grid Container, juntar tudo, juntar Python, enfim. Aí, na próxima aula, a gente vai finalizar porque essa ficou gigante. É isso. Obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar pra que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E até a próxima aula, pessoal. Um abraço e até lá. Tchau! Tchau!